Se você se interessa por pesca artesanal, então anote aí. A Assembleia Legislativa organiza uma audiência pública sobre este tema. A iniciativa é do deputado Gora. A reunião de forma online está marcada para o dia 18 de abril, a partir das 9 horas da manhã. E é claro que você acompanha ao vivo, aqui na TV Assembleia. De Curitiba, repórter Bárbara Passos.